Cortar o cabelo com máquina faz o filme do saco? Olá, eu sou Diego Pereira e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse assunto bem polêmico que é a dúvida de muita gente, né? Bom, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal já vai lá e já se inscreve para você não perder mais nenhuma novidade e se você gostou do assunto desse vídeo de hoje já vai lá e já deixa o seu like também, beleza? Bom, então para que você entenda melhor se isso é mito ou é verdade eu vou explicar um pouco aqui sobre como acontece a formação do cabelo então existe um orifício aqui por onde o cabelo passa até sair na parte de fora aqui da pele do cabelo que é chamado de folículo piloso e lá no final desse folículo piloso tem localizado o bulbo que é a raiz do cabelo propriamente dita, né? muitas vezes nós chamamos, costumamos falar, chamar de raiz essa base do cabelo que já está para fora aqui do couro cabeludo que não é correta na verdade, a raiz do cabelo é lá dentro da pele lá dentro do couro cabeludo lá no bulbo capilar estão localizadas as células que formam o cabelo então o cabelo é basicamente formado por dois tipos de células são os queratinócitos responsáveis pela produção da queratina e os melanócitos que são responsáveis pela produção da melanina que é o que dá a cor do cabelo, né? que são os pigmentos que dão cor aos cabelos as células que até então estão vivas elas recebem os nutrientes através dos vasos sanguíneos e vão se dividindo, se multiplicando e vão sendo empurradas através do folículo piloso para fora do couro cabeludo isso daí na verdade é o crescimento do cabelo conforme elas vão sendo empurradas essas células por algum motivo elas morrem e é por isso que não sentimos dor quando cortamos o cabelo e por isso também que sentimos dor quando arrancamos um fio porque lá dentro do bulbo as células ainda estão vivas e quando já sai aqui para fora do couro cabeludo já são células mortas, né? um outro fator que é importante ressaltar é que é a genética de cada pessoa que vai determinar a curvatura do cabelo ou seja, se ele é um cabelo crespo, se é um cabelo ondulado se é um cabelo liso e também vai determinar a espessura se é um cabelo fino ou um cabelo mais grosso e o que eu estou querendo dizer com isso? o que eu estou querendo dizer é que nenhuma ferramenta de corte seja tesoura, seja navalha, seja máquina tem o poder de mudar a espessura desse cabelo o que na verdade a máquina pode causar e as pessoas acabam confundindo é uma impressão de um cabelo mais grosso pelo fato de estar bem mais curto quando se passa a máquina e pelo fato também do cabelo ser bem mais espesso na parte da raiz e mais fino nas pontas então quando se corta rente, bem rente ao couro cabeludo você passa a mão, tem uma sensação de aspereza um exemplo aqui é o meu cabelo aqui ele parece ser bem mais maleável não tem um comprimento maior e na parte onde for passada a máquina quando eu passo a mão eu sinto essa falta de maleabilidade um cabelo mais, uma sensação de aspereza uma analogia que eu posso fazer aqui é por exemplo uma árvore com um diâmetro mais ou menos de 10 cm e se essa árvore tem por exemplo 10 metros de altura ela fica bem maleável se você empurrar você consegue balançá-la ou até mesmo o vento, o próprio vento batendo essa árvore consegue se movimentar com bastante facilidade já se essa árvore é cortada com uma altura de 5 ou 10 cm dificilmente você vai conseguir movimentar essa árvore não vai ter maleabilidade nenhuma e o mesmo acontece quando você passa a lâmina de barbear na sua barba e muitas pessoas fazem isso às vezes tem um pelinho fininho que é que engrossa mais a barba e acha que passando a lâmina várias vezes acho que vai engrossar mais rápido esse fio na verdade vai dar somente uma sensação de um cabelo menos maleável quando ele está mais rente a pé na verdade mas ele não necessariamente vai engrossar você certamente já deve ter ouvido alguém falar geralmente as mulheres nossa meu filho quando era novinho ele tinha um cabelo bem liso escorrido era loirinho e agora que ele está mais velho ele tem um cabelo grosso, um cabelo mais escuro, um cabelo mais crespo geralmente as pessoas atribuem isso ao fato de ter usado máquina dizem que foi a máquina que engrossou o cabelo e tudo mais porém na verdade o que ocorre é que o cabelo tem 3 fases primeiro a lanugem que é o pelo que cobre o feto e é substituído pelo velos após o nascimento daí vem o velos que é um pelo bem fino pelo bem fino, pouco pigmentado e sem medula e por fim a fase de certa fase de certa idade depois que a criança atinge de certa idade da adolescência e até a fase adulta é o que chamamos de pelo terminal que é um pelo mais grosso e com medula é um pelo mais escuro também normalmente então na verdade o que ocorre não é que que a criança tinha um cabelo liso ou que era loira na verdade são as fases do fio na verdade aquele fio que era mais fininho menos pigmentado na verdade era o que é chamado de velos depois quando começou a crescer veio a fase adulta a adolescência, a fase adulta já virou o pelo terminal então o uso da máquina não tem nada a ver com isso um outro fator que também pode influenciar na estrutura do cabelo são as alterações hormonais que fazem com que a pele mude constantemente ou seja, a pele que você tem hoje não é igual a pele que você tinha há 5 ou 10 anos atrás e também não será igual a pele que você vai ter daqui 5 ou 10 anos e como o cabelo está diretamente ligado à pele ele também sofre essas mudanças então é muito comum você ouvir pessoas se queixarem de que tinham um cabelo mais fino ou mais grosso e isso mudou com o passar do tempo bom, então eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado e se você gostou, clique em gostei deixe um comentário dizendo o que você achou e se inscreve no meu canal para você não perder mais nenhuma novidade, beleza? um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau